Estamos na região da Santa Maria da Codip, Zona Norte de Terezina. Aqui é o local onde acontece a maioria dos conflitos entre as gangues. Região do Leonel Brizola. E foi nessa região que uma mulher foi encontrada dentro de uma caixa de presentes. Moradores da região do Leonel Brizola estão assustados porque dias antes muitas pessoas receberam a informação de que iriam receber um presente na porta de casa. Fiquei muito assustada, até que a gente vai para a igreja, é muito difícil. Eu como evangélica, a gente fica com medo. Os moradores ficam também com medo de sair de suas casas também, durante o dia, à noite, principalmente à noite. Cada vez mais perigoso e fica mais difícil. Cada vez mais é mais difícil. A gente não sabe o que fazer, porque a polícia vem, mas de vez em quando. E a região aqui está muito assustadora, essa região aqui. Também ficou assustada quando ficou sabendo dessas mensagens de que um presente estaria chegando na porta de vocês, moradores, aqui do Leonel Brizola. Sim, nós ficamos muito assustadas, até porque não só vem acontecendo essas coisas, né, vem com muitas coisas piores a cada dia. E se, tipo assim, se fosse eu na minha casa, eu não sei o que eu faria, eu não sei para onde eu socorreria, se eu ia ficar preocupada se é a parente meu ou não. O que nós precisamos realmente aqui nessa vira, nessa região aqui, é de segurança, né, de segurança mais e mais. Porque é uma coisa, assim, tão crueldade, uma crueldade tão grande, a gente recebe uma parada... E sério com essa mulher? Exatamente. É, assim, é uma coisa horrível, sabe? E assusta muito, assim, porque de repente chega uma mensagem ali para nós e a gente não sabe o que fazer, não sabe se socorre a polícia ou outros meios de segurança, né? E o que nós queremos é mais seguranças ainda.